Estamos em mais um episódio da nossa série de Vila Dragon Block C, sim galera, mais um episódio, mano, bom, vocês estão gostando demais dessa série, então muito obrigado a todo mundo que tá curtindo, o feedback tá lá em cima, então se você gosta dessa série já deixa seu like, que se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho pra gente tá batendo aí 50 mil inscritos até julho, que é meu aniversário, enfim galera, mano, aconteceu muita coisa no episódio anterior, que foi, eu lutei com o Khan, eu aprendi o instinto superior, o Khan nem clicou, quase deu pra ele, só faltou ele me acertar, né, porque ele morreu em um hit, então bom, tô forte, tô bem forte, por aí vocês comentaram, mano, falando que o Inet tá dando, tipo, é, sem 100 mil de dano, e o Kratos tá dando 1 milhão, então é bom eu treinar mais um pouco, cara, acabei de achar uma esfera do dragão, acho que é isso, bom, então acho que eu tô com sorte, galera, acabei de achar uma esfera do dragão, tô com 5, e eu zinei o modo história, tô aqui por aqui, porque galera, eu tava falando com o Mestre Khan, então mano, tá muito, muito, muito safe, enfim galera, agora vamos vir aqui pegar umas carnes, que eu também tava pegando as carnes, na real eu vou deixar a carne por aqui, não, acho que eu vou pegar a carne, enquanto a carne vai esquentando, eu vou fazer no modo história, só que galera, eu vou lá no Mestre Karim, porque eu ainda não peguei as minhas, é, como posso dizer mesmo, a semente dos deuses, galera, sim, eu ainda não peguei a semente dos deuses, e todo dia eu posso pegar 4 sementes dos deuses, e quanto mais semente dos deuses eu tiver, melhor, vocês falaram que o Inet e o Breno roubaram a minha base, e isso não vai ficar assim, tá ligado galera, eu vou me vingar, então depois eu vou lá na minha base, porque sendo bem sincero, eu não sei nem como tá a minha base, eu ainda não fui lá, então eu tenho que ir lá pra minha base, galera, eu tô juntando aqui o meu TP, deixar o meu SP em 500, porque pra quem não sabe, SPI é o Ki, então tendo 500 eu vou ficar mais tempo na minha forma God, e com o Kaioken, que eu vou combar os dois, eu vou deixar o meu Will em 1500, pra ter bastante, é, dano, tá ligado, com a força de Ki, vou tá deixando o Con e o Dex em 2000, porque galera, Dex é defesa, e o Con é vida, então mano, é bom ter defesa pra aguentar 1 milhão de dano, e ter vida também pra aguentar 1 milhão de dano, cara, porque 1 milhão de dano é muita coisa, eu tenho 24 mil de vida só na forma base, na minha forma God, galera, eu não vou saber o quanto eu vou ter, mas, é, não sobe, caraca, minha vida não sobe, é sério, mano, Ah, mas fica bis 9, calma, quero fazer um teste, como assim, vamos lá, minha vida tá em, ó, mil de com, eu pei, ah, galera, é a mesma coisa, mil e dez, não vai upar nada, caraca, não vai upar nada, galera, achei que funcionou alguma coisa, então tá bom, galera, agora vamos lá, então, pra torre lá do Mestre Kami, tá ligado, porque lá eu falo com o Mestre Karim, não, no Mestre Kami, velho, torre do Mestre Kami, desde quando existe torre do Mestre Kami, velho, burrão, tá, eu vou lá na Tami, ai, caraca, eu já aprendi a falar, vou lá na torre do Kami Samar, aê, agora foi, galera, vou lá na torre do Kami Samar, pra falar com o Mestre Karim, e pegar minha semente dos deuses aqui, ia falar que eu já tô vendo, mas ainda não tô vendo, é 80, oxi, galera, o que eu lembrei é 80 por 60, velho, então é pra cá, mano, tá, é 80 por 60 por 220, é isso, ah, tô vendo aqui, ó, Mestre Karim, tá, pp, 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 beleza, vamos pegar aqui minha semente dos deuses, nice, é, não, quase peguei limpos, mano, beleza, semente dos deuses, tô com 7, mano, agora eu vou subir pra ver se eu tenho mais alguma coisa pra aprender também, mano, beleza, vamos aprender aqui, pá, oxi, 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 mano, o que você tá fazendo aqui, ei, ei, cara, cara, ou, 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 mano, carregou aqui, oxi, o que você tá fazendo aqui, como assim, eu entrei aqui no servidor, não sei o que tá acontecendo ainda, mas, tá, você acabou de entrar, primeira vez que você entrou, primeira vez, você quer ajuda, quero, vou resumir tudo que tá acontecendo, cara, você entrou numa guerra, porque a guerra nunca para e o homem é louco, não sei se você já ouviu falar, mas tem o tal de Nebleck que tá aterrorizando o mundo, ele é o maior vilão de todos, e bom, então, como você viu, você entrou aqui agora, então, cara, eu sou um deus, ah, mano, eu vou te matar, velho, e um tapa, você morre e um tapa, você não tem nem vida, não, 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 faz isso não, cara, então não vem falar que você, que você, eu já caí num poço, num poço de enxofre, não, não vem falar que você é um deus, então, enfim, tem o tal de Nebleck aí que tá aterrorizando tudo, tá ligado, ele é o maior vilão de tudo, ele destruiu a minha base, ele fez várias coisas, enfim, mano, você já me conhece há muitos anos, eu te conheço há muito tempo, vou resumir, aqui atualmente tem Ne e Breno de time, são dois saiyajins, não, meio saiyajins, tem o Khan, que é um saiyajin puro, o Drunk, que é um humano, e o Kratz, que é o Arcorziano, que tão fazendo um time de três, tá ligado, e praticamente eu tô sozinho, eu sou a única pessoa que não tem time, cara, como, bom, eu confio em você, eu acho que provavelmente você confia em mim, eu acho legal a gente fazer time, tá ligado, é, eu também acho, porque eu não sei nada aqui, então, beleza, se cria aí, você vai ter que criar na meio com cedinha, aperta V e se cria, V? Beleza, aí, humano, não, não, já tira esse, aí, na meio com cedinha, aí, isso, vamos ver, depois eu faço aqui, tá a cuequinha dele? É, cuequinha, mano, se não tem armadura, você vai ficar de cuequinha aí, velho, ah, eu vou ficar de cuequinha fina, então, pô, é, cuequinha, Eita, eu posso ficar mais vermelho, é, vou ficar na... Não, sei lá, só, só se cria aí, tá ligado, você se cria, e bom, cara, primeiramente, você vai ter que, vamos resumir, você vai ter que se criar e falar com o Maestro Kami, essa parte é meio chata, eu acho bom você, você não, né, mas eu acho bom eu pular isso que a galera do vídeo não vai gostar, até porque, Paulo, a gente tá em um vídeo, tá bom, a gente tá em um vídeo, é isso, agora é o momento que a gente quebra a quarta parede, a gente tá em um vídeo, e a galera do vídeo não vai querer ver isso, e bom, se fosse você não deixava seu olho vermelho, não, tá? Por quê? Porque quando você vira Super Saiyajin God, não, Super Saiyajin God, meu Deus, a gente era meio cedinho, velho, somos vermes verdes, não fale comigo desse jeito, seu verme verde! Quando você vira o Namek God, você fica com o olho vermelho, tá ligado? Então, olha aqui meu olho, ó, vermelho, então eu não queria vermelho, tá ligado? Pode ter uma transformação a mais, então se cria aí, Paulo, vai. Beleza, Paulo, você então já falou que vai começar a sua jornada, porém, você tá muito fraco e não vai conseguir derrotar ninguém. Então, cara, primeiramente você coloca isso daqui, beleza? Você vai ter que apertar o Ctrl E, aperta o Ctrl E e coloca isso daí. O E... Conseguiu aí? Em qualquer lugar? Sim, em qualquer lugar, em qualquer lugar. Ah, foi no Height. Beleza, agora você vai ficar muito lento, você não vai conseguir nem andar, velho. Nossa. Ó, tá. Agora você começa a fazer os treinos de Arboks. Arboks? Sim, faz esse treino aí. Ah, você tinha acordado que você tava com fome, né, Tó? Ah, eu tô morrendo de fome. Eita, aí. Você perdeu sua nova voadora também, né? Perdi. E você não voa, Tó, então. Tó, sua nova voadora aí. Eu não voo. Tá, e você não voa? Tá, fica fazendo esse treino. Oxe, minha vaca sumiu, fugiu. Cara, até treino... Qual? Contraction? Concentration? Concent... É, faz o... Airboxing. Airboxing? Sim, ele é o que dá mais TP. Então, faz esse treino aí. Fica fazendo esse treino. Tá fazendo o treino? Meu Deus, eu esqueci qual que é o S. Meu Deus. Meu Deus, tá. Fica fazendo aí o treino e eu vou fazendo aqui o modo história, beleza? Fica aí, fica aí, fica aí. Caraca, galera, bom. É o Paulo. Eu conheço o Paulo, galera. Faz uns, cara, uns 10 anos. Ele entrou aqui pra jogar com a gente. Ele não sabia nada que tava acontecendo. Então, bom. Eu acho que ele é confiável. Eu sou a única pessoa que não tem time. Então, às vezes, pode ser uma boa chamar ele pro meu time, né, galera? Será que é uma boa? Bom, eu acho que ele é confiável, mano. Pelo fato de eu conhecer ele há 10 anos, eu acho que ele não vai me trair, mano. Sendo bem sincero, acho que ele não seria nem louco de me trair, mano. Caraca, será, velho? Bom, mas eu posso ajudar ele, né, galera? Eu posso ajudar ele de algumas formas, mano. Na real, eu posso ajudar ele de muitas e muitas formas, velho. Bom, pode ser assim, galera. Ele não sabe jogar Dragon Block. Eu sei o básico. Eu não vou falar que eu sou um profissional, até porque é a segunda vez que eu tô jogando Dragon Block. Eu sei o básico. Então, o que que eu posso fazer, mano? Eu posso ensinar ele a ficar forte. E como ele é na Mac, a gente, nós dois, pode ser na Mac e acabar, tipo, se juntando, fazer um time. E se as coisas ficarem pretas, a gente fazia uma fusão. Até porque o Breno e o Inês são uma fusão, galera. Assim, pra quem não sabe, os dois são uma fusão. Então, acho que ficaria bem legal, tipo, bem interessante mesmo, ter a minha fusão contra a fusão deles. E isso se azedar, até porque, mano, eu pensei em dar bastante upgrade, galera. Porque dando meus upgrade, talvez, mano, talvez, eu nem precisei assim dar fusão, tá ligado? Até porque eu tô com 100 mil de Battle Power. Isso é pouco, pô. Pouquíssimo, galera. No Guerra, eu tinha 1 milhão de Battle Power. Sim, eu tinha 1 milhão de Battle Power, mano. E aqui, tipo, eu só chego a 100 mil. Até porque eu tô atrasado. Esse aqui é episódio 4, pá. Na Guerra, eu tive 8 episódios. Então, espero eu, em 8 episódios, ter pelo menos 1 milhão de Battle Power, galera. É, aqui, lá no Guerra, eu zerei o modo história 4 vezes pra chegar ao melhor de Battle Power. Aqui, eu zerei o modo história 1 vez só. Então, bom. É, o esquema vai ser ficar forte, cara. Eu acho que eu já vou lá falar com o Paulo, mano. Pode ser, acho que ele já deve estar entendendo aqui das coisas. Pô, cadê ele? Paulo, cadê você? Tô aqui, treinando muito. Nossa, um Creeper explodiu. Explodiu, então. Nossa, mano. Como você deixou um Creeper explodir, cara? Uh, veio um Creeper e um zumbizinho. Tô lento. Caraca, mano. Tu já chegou aqui dando... Tô nem espada, mano. Fazendo uma zona, véi. Caraca, mano. Aqui, outro zumbi. Eu não consegui nem matar direito. Tá, mas tá. Deixa eu... Resumindo aqui, cara. Resumindo aqui. Você tá com quanto de TP? Depois a gente arruma essa base. Beleza. Onde que eu vejo o TP mesmo? Você aperta o V, vai aparecer ali o TP. Tô com 16. Só 16? 16. Eu errei muito, cara. Mano, você ficou todo esse tempo e só conseguiu 16. Tô. Cara, faz então um concentration, mano. Porque, meu Deus, cara. Tá péssimo. Era pra você ter conseguido no mínimo 100 mil, cara. Nossa, mano. Sim, mano. 16, você foi a pior pessoa que eu já vi na minha vida fazer treino, mano. Meu Deus, mano. Não para de vir zumbi. Como que eu... Faz o treino. Faz o treino. Deixa eles te bater. Eles não vão te matar. Ah, esse é o problema. Eles não vão te matar. Ah, então... É, só faz o décimo. Foca no treino, mano. Meu Deus. Mano, você teve todo esse tempo pra pegar... Mano, 16, velho. 16 é ridículo, mano. Tá, você vai ter que juntar no mínimo. Mano, se você não juntar no mínimo 100 mil de TP, você só vai me atrapalhar, cara. No mínimo. Mínimo do mínimo. Mínimo do mínimo. Meu Deus. 16 de TP, cara. 16 é se você acertar um combo, você já pega 16, mano. É isso que dá. Eu não acertei nenhum. Meu Deus, mano. Tu é a pior pessoa que eu já vi no Dragon Block, mano. De verdade. Até é horrível, mano, no Dragon Block, velho. Beleza. Tô junto daqui. Cara, quanto você tá aí de TP ganhando? 600. Quanto? 600. Meu Deus. Nossa, galera, mano. Esse cabrinha... Tem que pegar as mães na agilidade. Ô cabrinha ruim no Dragon Block, rapaziada. Nossa, mano. Minha base foi literalmente... Nossa, galera. Tá destruída a minha base, mano. Mano, sendo bem sincero, galera. Eu acho que eu vou mudar a base daqui. E não vou deixar a base aqui, não, mano. Olha, por que não tá saindo 600 de TP? Perdi. 79 vezes combo. Mano, eu fiquei com menos 5.984. Porque você tava batendo em qual cor? Só me responde isso. Nos azul. Só nos azul? Só. E você tá com TP negativo? Não, e às vezes eu acertava os vermelhos também. Você não é tão bom assim. É um fracassado. Óbvio, né, mano? Cara... Mano, tira essa roupa, velho. Tira essa roupa. Tira essa roupa. Tira... Não, então. Então ele é? É. Peraí, peraí. Ficou bem estranho. Tira esse peso. Tira esse peso. Tirei. Agora, entra na nuvem voadora, já que você não sabe voar. Você pegou a sua? Beleza. Boa. Me segue. Me segue. Você tá com... Pelo menos você vai conseguir me seguir. Meu. Tô indo. Meu Deus do céu, mano. Tá bom. Me segue aqui, velho. Meu Deus, que dificuldade. Me segue aqui, velho. Paulo, eu... Ah! Paulo, eu vim com você aqui, mano, porque infelizmente eu vou ter que fazer algo meio que... Não vai ser triste, mano. Vai ser pro seu bem. Vem cá. Beleza, vamos ver. É, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Tá vindo? Tô chegando. Demorou. Tá bom. Você vai entrar aqui dentro. Aqui. Entra aqui. Nossa. Cadê você? Aqui? Aonde? Tô aqui na sua frente. Não tô te vendo. Vou ter que sair e entrar. Peraí, então. Sai. Entra. Aí, tô vendo. Aí, agora tô vendo você. Beleza. Não vai muito longe da porta, senão você não vai conseguir voltar, mano. É. Entendeu? Tô, mano. Coloca esse peso. Colocou? Aqui você ganha o XP dobrado. E com peso você já dobra o XP. Fica duas vezes cinco. Você vai tá ganhando cinco vezes a mais de TP do que lá no mundo normal, só por tá aqui dentro. Caraca. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar você aqui por uns dez minutos e vou voltar. Se você não conseguir, no mínimo, no mínimo, no mínimo, cem mil de TP, eu vou te matar e você vai pro céu. Beleza. Porque lá no céu, pelo menos, você vai treinar com o senhor Caio. E lá você vai ganhar o TP vezes dez. Aqui é vezes cinco, lá é vezes dez. Então, tipo... Não, eu vou conseguir sim, porque... É, senão você vai morrer. É, infelizmente. É um sacrifício por um bem maior. É, com certeza. É um sacrifício por um bem maior. Então, bom. Com certeza. Eu vou até te dar mais comida, cara. Ó. Ó, pega trinta carne aqui, véi. Ah, valeu, boa. Trinta carne aí. Ou você consegue... Já comecei a treinar aqui, já. Não, eu tô vendo aí, ó. Você treinando aí. Tô vendo o seu ki. Você tá treinando a mente aí, pá. Beleza. Então, mano, ou você consegue, ou você vai pro céu, infelizmente. Eu vou confiar e vou deixar você aí por dez minutos, pode ser? Combinado, combinado. Então, beleza. Eu tô indo. Eu tô saindo fora. Não decepcionarei. Beleza, mano. Galera, o que que vai acontecer? Eu deixei o Paulo lá, mano, porque, cara, ele teve uns três minutos e conseguiu dezesseis de TP. Isso aí é impossível. Mano, a gente tá jogando uma versão de guerra. A versão do guerra, galera, o TP é dobrado nos treinos, tá ligado? O treino dá mais TP. Se liga, olha aqui. Olha aqui. Ó, vou fazer aqui arbox, galera. Se eu acertar um, já vou passar de dezesseis. Ele não acertou nenhum. Mano, olha isso. Galera, olha isso. Olha isso. Mano, olha isso, rapaziada. Mano, não tem como, véi. Eu tô fazendo isso aqui a segundos e eu já tô, tipo, com seis... Mano, errei um. Em seis mil e seiscentos, véi. Seis mil e seiscentos, tá ligado? Em segundos. Foi seis mil e seiscentos em segundos, galera. Não tem como. Mano, sendo bem sincero, isso daí fez eu ficar com o pé atrás de ter ele na minha equipe, galera. Fez eu ficar com um pouco de pé atrás de ter ele na minha equipe, mano. Como eu vou colocar um cara na minha equipe que não sabe treinar, rapaziada? Cara, mas se bem que ele já era meio conseguidinho, né, mano? Também seria muita maldade eu abandonar ele, galera. Mas não dá pra ser bonzinho sempre, mano. Toda vez que eu sou bonzinho, galera, eu só me lasco, mano. Toda vez, rapaziada. Toda vez que eu sou bonzinho, eu vou andar ruim pro meu lado, véi. Cara, então o que eu vou ter que fazer, véi? Eu vou ter que deixar esse maluco forte, mano. Eu vou ter que deixar esse maluco forte. Porque, rapaziada, não vai ser possível, mano. Eu não sei se ele vai estar gravando também essas coisas, porque ele entrou aqui pra jogar. Mas eu vou pedir também a ajuda de vocês. Eu vou colocar ele na minha equipe. Eu vou tentar treinar ele hoje. Colocar ele na minha equipe. E vocês vão ter que ir lá no canal dele. Vou deixar o canal dele aqui no comentário fixado ou na descrição, tá ligado? Pra ver se ele tá gravando e se ele tá se esforçando. Porque se ele não se esforçar, eu vou acabar com ele, galera. Se ele não se esforçar, ele não vai sair do meu time. Ele vai ficar sem time e toda vez que eu ver ele, eu vou mandar ele pro céu, mano. Tá ligado? Ele vai ter que se esforçar. E vocês vão falar, nossa, Chris, esse ele tá sendo malvado. Aí é errado, galera. Isso daí é pra um bem maior, tá ligado? É pra um bem maior. Porque, pelo que eu entendi, esse cara aí, mano, ele tá no mundo da lua. Ou eu faço isso, ou ele nunca vai melhorar, galera. Ou ele nunca vai melhorar, ou ele nunca vai ficar bom e ele não vai me ajudar. Ele só vai me atrasar. Como eu vou fazer fusão com um cara que não consegue fazer um treino, galera? Entendeu? Não tem como eu fazer fusão com um cara que não consegue fazer um simples treino. Aí fica daí, galera. Fica daí, mano. O que eu vou fazer, então, galera? Eu vou ficar fazendo aqui um pouco do modo história. Eu vou esperar dar 10 minutos. Deu 10 minutos certinho. Dar 10 minutos certinho eu vou voltar lá. Porque, velho, não é possível esse cara aí, mano. Em 10 minutos eu não consegui 100 mil de TP. E tá na sala do templo, galera. Na sala do templo. Se fosse aqui, como ele é meio lerdinho, ele é meio lerdinho, galera. Se fosse aqui no mundo normal e sem o peso, beleza. Eu acho que ele não ia chegar realmente do jeito que ele é. Eu chego, tá ligado? Eu acho que qualquer pessoa, mano, consegue chegar 100 mil de TP aqui no mundo normal. Mas do jeito que ele é, galera. Bom, mano. Eu acho que ele não chegaria no mundo normal. Então eu deixei lá porque o DP é dobrado. E ele vai estar lá. Se ele não conseguir, mano. Tem tantas formas. Tem Shadow Dummy. Mano, tem tudo. Tem todas as formas possíveis de ele conseguir esse 100 mil de TP. Então é um desafio, tá ligado? É um desafio. Esse é o desafio dado. E espero que seja desafio cumprido, tá ligado? Mas, mano. Bom, eu não sei. O que vocês acham? Vocês acham que ele vai conseguir? Vocês acham que ele não vai conseguir pegar 100 mil de TP, galera? Sei lá, velho. Sei lá, velho. Sei lá. Mas é isso, galera. Mano, então vamos esperar aqui esses 10 minutos passar. E espero do fundo do meu coração que eu queime a língua e ele tenha com pelo menos 100 mil de TP, galera. Do fundo do meu coração, mano. Eu espero que ele queime a língua, velho. De verdade mesmo, cara. Mil milhão de anos depois... Galera, eu cheguei numa missão aqui, mano. Que é falar com o Kami. E eu tô com, mano, 5 milhões de TP, velho. Eu vou aproveitar e vou dar esse 100 aqui no SPI. Que eu prometi que ia dar no SPI, tá ligado? E agora eu vou tentar o pau de 10 mesmo aqui no SPI. Pra deixar no 500. Que eu prometi que ia deixar no 500, galera. Pronto. Agora, é. Vamos deixar aqui em DEX. Vamos deixar aqui nesse também. Nice. E vamos upar aqui em Will. Vamos pra mais um Will. Aê. Agora upa aqui. E upa aqui, galera. Mano, eu vou ficar muito forte, galera. Tá, vamos ver meu Battle Power agora na forma base, rapaziada. Vamos ver meu Battle Power. Galera, mano. Passou acho que 7 minutos a mais, tá ligado? Não foi 10 minutos, mano. Acho que é o total, velho. Foi uns 17 minutos até eu fazer esses negocinhos, pá. Beleza. Na minha forma base, galera, eu tenho 35 mil de Battle Power. O Ine tem 60 mil, galera. Eu ainda tô atrás do Ine, sendo bem sincero. Porém, vamos ver na minha forma God, galera. Na minha forma God, eu já tenho 136 mil de Battle Power. Mano, eu tô muito fraco. Tô muito. É, eu percebi agora. Eu tô muito, 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 muito fraco, galera. Muito fraquinho mesmo. Meus status tá bem abaixo do Guerra. No Guerra todo eu tava acima de 2 mil. E aqui eu só tenho esse aqui acima de 2 mil. E falando nisso, galera... Mano, vamos pôr meu Kaioken no máximo, velho. Aí, Kaioken no máximo. Esse aqui falta dois pra tá no máximo. Pronto, galera. Tá tudo no máximo. Kaioken no máximo. Cara, vamos fazer o teste agora? O Kaioken... É bom que eu já tô dando mais tempo pro doido pá. Vamos lá. O Kaioken mais a minha forma God no máximo, mano. Quanto será que eu vou ficar de forte, velho? Vamos lá. 100 vezes 200 agora? Não, acho que... É, o 100 é o máximo, galera. Beleza, 100 é o máximo. Realmente, o 100 é o máximo. É, galera. O 100 é o máximo. Agora eu desativo o Kaioken. E ativo a forma God. 80... Mano, 88 mil. Só que o Kaioken... Ah, não! Gigante não! Gigante não! Ah, gigante não, galera. Ah, velho. Vamos lá. Kaioken, vai. Vai vir o Kaioken. Nossa, eu fiquei gigante, mano. Que vacilo, galera. Beleza? Aí, 88 mil, galera. Meu Deus, mano. Tá, a forma God... Agora eu desativo esse. Tá. Desativa. Sai, gigante. Sai esse. Tá. Tá no God. Só pra conferir. Tá no God. Tá no God. Vamos ver. 300! 300 mil de Battle Power, mano. Tá. Poxa, eu tenho 300 mil de poder de luta, galera. Enfim, galera. Bom, eu não vou desse jeito, não, mano. Deixa eu desativar aqui. Já desativou o Kaioken? Não, agora eu desativou o Kaioken. Nice, galera. 35 mil aqui. Mano, vamos lá. Vamos lá buscar aquele doidinho, galera. Vamos buscar aquele doidinho. Ele tá pra lá, galera. É 80 por... É, galera. É 80 por 60, mano. Caraca, mano. Nem... Ah, tá aqui. Nossa, tá aqui em cima, galera. Perto assim, mano? Caraca, eu não lembrava que era perto assim, mano. Pra ser bem sincero, velho. Oxi. Oxi, doidinho. Você já saiu lá da sala do templo, né? O que você tá fazendo aqui? Ah, cara. Eu tava te esperando e vim treinar um pouco aqui fora também. Pegar um arzinho. Cara, você tá com quanto de ATP? Cara, finalmente peguei meu espírito de guerreiro. 400 mil. 400 mil? Ah, nice. Não é muito. Poderia ter pegado mais, mas... Sabe nesses 17 minutos que eu sumi? Eu tava com quase 6 milhões de ATP. Meu Deus do céu. Já gastei tudo. Mano, sendo bem sincero, eu não consigo nem ver o seu poder de luta. Você acredita? Cara, onde que ver? Eu tô com Battle Power 5. Mano, eu não consigo nem... Nossa, você não vai ter. Caraca, segura você. Tira essa miséria aí de você, por favor. Ah! Nossa, seu poder de luta é baixinho. Você só tem 168 de vida, velho. Meu pai, cara. Beleza. Cara, já tô conseguindo pular mais. Tá, eu vou te dar uma dica, mano. Tá, você tem 400 mil, né? Isso. Deixa eu contar aqui quantas skills você vai precisar. Que eu já vou te dar algumas skills. Vamos lá. Skills. 1, 2, 3, 4. Tá. 1, 2, 3, 4. Beleza. Faz assim. Aperta o V. Apertou o V? Tá vendo o C ali? O C? Uhum. O último. O último. Ah, tá. Você deixa em 10. Deixa eu... Clicou no maisinho e deixou em 10? Sim. Upa, 4 vezes o MND. M, N, D. Isso. 4 vezes. Ih, não deu ainda. Como assim? Se falta o TP? Ah, tá. Tem que deixar em 10, né? É, tem que deixar em 10. E Upa, 4 vezes. 3, 4. Beleza. Sobrou bastante TP, né? Sobrou 400 mil ainda. Tá. Então vai nesse... No de 10 mesmo. E Upa, FTR, DEX, CON e Will. Will. Aham. Upa tudo isso. Segura. Do jeito que... Sim, Upa tudo isso. Vai upando aí. Beleza. Vai... Vai tipo meio que nivelando. Tô vendo aí se o poder de luta tá subindo. Ah, 700 e 800 de vida, 900. É. Chegou a mil de vida, hein? Caraca, tá quase chegando perto de mim. Só tenho 28 mil, cara. Caraca. Tá quase chegando. Tá quase chegando. Aí, tô vendo se o poder de luta tá subindo. Aí, eu acho que acabou já o... Foi safe? O seu battle power deve estar em quantos? Uns 5 mil? 4 mil na Santos. Tá, tá safe, mano. Qual... Putz, mano. É, eu vou ter que conseguir alguma transformação pra você. Só que antes, eu acho que não é melhor fazer essa transformação. Bom, Paulo. Tem algumas coisas que a gente precisa fazer. Só que, cara. Na real, sendo bem sincero. Eu não sei se você vai gravar essa série. Até porque você tá numa série. Você tá no Vila, velho. Sim, com certeza eu vou gravar, cara. Você vai gravar? Pegar uma oportunidade dessa é impossível. Então, mano. Vamos fazer assim. Eu acho que o meu vídeo já tá ficando até um pouco longo. Já deve ter, tipo... Coisa de 20 minutos. Ah, aí daqui continua o meu vídeo. O meu vídeo acaba aqui. E se vocês quiserem ver eu treinando esse ser aqui que é meio estranho e peculiar, eu diria. Vai lá no canal dele que vai tá aqui no comentário fixado. Que o meu vídeo acaba aqui. E aí 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 Obrigado.